Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como está? Como tem passado? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem e conseguindo acompanhar as aulas, né? Nossa aula de hoje, de arte, nós vamos falar sobre música barroca. Na aula passada falamos, né, era arte barroca e vamos dar continuidade, então, nesse assunto, certo, pessoal? Bom, durante a Idade Média, a Igreja Católica esteve bastante presente na sociedade europeia e ditava conduta moral, social, política e artística. Então, como nós estamos vendo, a Igreja, nessa época, tinha bastante influência, ditava as regras de praticamente tudo, né? Naquela época, a música teve uma presença marcante nos cultos católicos. O Papa Gregoriano classificou e copilou as regras para o canto que deveria ser entoado nas cerimônias da Igreja e intitulou como canto gregoriano. Também outra expressão muito importante ali, que deve ser destacada, né, é as chamadas cantigas de Maria, que agregavam 427 composições produzidas em galego-português e divididas em quatro manuscritos. Aqui também destacamos aqui, né, uma compositora importante, né, que é Idelgard von Biggen, tá? Também conhecida como Sibila do Reino. Bom, a música barroca, né? A música barroca é toda música ocidental correlacionada com a época cultural hormônima da Europa, que vai desde o surgimento da ópera, por Cláudio Monteverdi, no século XVII, até João Sebasti, em 1750. Então, trata-se de uma época muito... de muita expressão na música, né? Trata-se de uma das épocas musicais de maior extensão, fecunda, revolucionária e importante da música ocidental. Provavelmente também é a mais influente. As características mais importantes são o uso do baixo contínuo, do desejo e da harmonia tonal, em oposição aos modos gregorianos, até então vigentes. Mas, na realidade, esses modos, pessoal, por exemplo, modo jônico, era parte da teoria musical da Grécia Antiga, tá? Então, temos vários modos. Aqui temos esse modo jônico, tem o modo eólico, tem o modo dórico, então, são vários. Mas nós não vamos entrar agora nessa questão, tá? Que não é o caso agora, né? Aprofundar nesse assunto, certo? Vamos lá. A música no Renascimento. Então, na época renascentista, que compreende o século XVI até o... o século XIV até o século XVI, a cultura sofreu transformações e os interesses estavam voltados para a razão. Então, aqui, né? Volta os interesses para a razão, tá? E o conhecimento do próprio ser humano, tá? Então, a ciência, tá? Vem a ocupar espaço, né? A razão. Tais preocupações se refletiam também na música, que apresentava características mais universais e buscava se distanciar dos costumes da igreja. Então, o que acontece? Então, aqui, em razão dessa razão, do conhecimento do próprio ser humano, tudo isso vem refletir um pouco também na música, né? Ela começa um pouco a se distanciar dos costumes, né? Tão marcantes ali da igreja. Uma característica significativa da música nesse período foi a polifonia, que compreende a combinação simultânea de quatro ou mais sons. Então, aqui, né? Polifonia, olha que interessante, né? Compreende, então, aqui essa combinação de quatro sons ou mais, tá? E um dos grandes compositor aqui da Renascença, então, é Thomas Wilkes, ok? Aqui mostra um pouco do retrato, né? Da pintura, tá? Vocês podem estar observando também na atividade de vocês. Música no barroco. O compositor italiano, Vivaldi, foi um grande expoente da música barroca. A partir do século XVII, o movimento barroco promove mudanças marcantes no cenário musical. Então, como já foi citado, né? É um período muito fértil, né? Da música ali, tá? É... Grande expressão, tá? Apresentava novos contornos tonais, veio com a inovação, né? A utilização desse modo jónico, né? Do eólio, tá? O surgimento das óperas e das orquestras e das câmaras também acontece nessa fase. Assim como o virtuosismo dos músicos ao tocar os instrumentos. Os maiores representantes da música barroca foram Antônio Vivaldi, Jonas Sebastian Bach, Domenico Scalati, entre outros. Tá? Então, aqui é muito interessante, né? Como o barroco é rico, né? É dentro da arte, como é uma... É muito bonito de se apreciar, né? Em todas as esferas da arte. Não é mesmo? Bom, vamos lá. No classicismo. No classicismo, que corresponde ao período em torno de 1750 e 1830, a música adquire objetividade, equilíbrio e clareza formal, conceitos já utilizados na Grécia Antiga. Então, vem aí, né? Essa característica da música dentro do classicismo. Nessa época, a música instrumental e as orquestras ganham mais, ganham ainda mais destaque. Então, dentro do classicismo, ganha esse destaque aqui da música instrumental, né? A valorização do instrumento e as orquestras, tá? O piano toma o lugar do cravo e novas estruturas musicais são criadas. Então, começa-se a criar as estruturas musicais, renovar, né? O piano, então, entra em destaque, né? Então, como a sonata, a sinfonia, o concerto e o quarteto de cordas. Então, vem essa inovação aqui dentro do classicismo, tá? Que também é algo bem interessante, né? Essa mudança aqui, que ao decorrer dos anos, vai se transformando, né? Os artistas que sobressairam são Heide, Mozart e Beethoven, tá? Então, muito interessante, né? Quem quiser aprofundar mais um pouquinho, né? Conhecer aqui, pesquisar sobre eles, tá? Vale a pena. Bom, a música no romantismo. No século XIX, o movimento cultural que surgiu na Europa foi o romantismo. A música predominante tinha como qualidades a liberdade e a fluidez. E primava também pela intensidade e vigor emocional. Então, aqui, né? Uma época mais atual, tá? Então, vem aqui, né? Surge na Europa. Tinha qualidades, assim, qualidades a liberdade e a fluidez. Então, algo bem mais moderno. Esse período musical é inaugurado pelo compositor alemão Beethoven, né? Com a terceira sinfonia. E passa por nomes como Chopin, Schudman e sua esposa Clara Schudman. Wagner, Verde, entre outros, tá certo? Então, é bem interessante também, né? Essa comparação que vem a sequência ali, né? A evolução e toda a riqueza, né? Que tem aí dentro desse contexto, tá bom? Então, é isso, pessoal. Então, é sobre, deixa eu passar uma aqui. Sobre a tarefinha de vocês, a atividade de hoje é uma atividade bem simples, tá? Então, não deixem de fazer qualquer dúvida, qualquer questionamento. Pode estar perguntando lá no WhatsApp, interagindo, tá certo? Basicamente, vocês vão fazer ali, destacar os pontos, né? O que é música barroca, tá certo? Umas características, né? Vai falar sobre, cada questão lá tá explicando direitinho. Também eu coloquei lá pra vocês pesquisarem sobre os autores, né? De cada escola aí, de cada período, tá? É muito simples, você pode pesquisar ali na internet, rapidinho você encontra, tá? Então, esteja fazendo a atividade, não deixe de fazer, não esqueça de colocar lá, de postar lá no grupo, lá, de postar no Classroom, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. É importante vocês estarem também interagindo, né? Lá com as tarefas, com as atividades, tá? Perguntando se você não entendeu alguma coisa, tá? Mas, basicamente, vocês não vão ter dificuldade, porque tá bem simples, né? De se entender lá, tá certo? As questões, os textos, claro, você não precisa copiar, tá? Pra não tomar tempo, só faz a leitura, que também é algo bem simples, tá resumido, tá bom? E não deixe de fazer. Então, qualquer dúvida, né? Estou à disposição, tá? Para responder. E, mais uma vez, né, continue fazendo, né? Continue aí, se esforçando para aprender, tá? Não só fazer, mas para aprender, né? Os conceitos básicos ali, é importante, tá bom? E muito obrigada pela participação, por estar aqui vendo essa aula, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!